Olá, tudo bom e você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar para você como limpar o cache do plugin WP SuperCache na hospedagem da Infinity Free. Mas antes, já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Para você fazer a limpeza no WP SuperCache é muito simples. A primeira coisa que você precisa fazer é ter acessado o painel administrativo do seu site WordPress. Então eu já estou aqui no painel do WordPress e o que iremos fazer é simplesmente vir na parte superior, na barra, que então tem um menuzinho superior aqui, e na esquerda tem um botão chamado Excluir Cache. Então eu vou colocar o mouse em cima e ele vai falar Excluir arquivos armazenados no cache do SuperCache. Então você simplesmente irá clicar nesse botão e aguardar a página ser carregada e após você carregar a página, automaticamente o cache total que foi gerado anteriormente pelo plugin já foi limpo no seu WordPress. Então caso você tenha atualizado alguma página e não estava aparecendo ao acessar o site, agora que você limpou o cache ele já vai aparecer corretamente. Então eu espero que esse vídeo tenha lhe ajudado. Caso ele tenha lhe ajudado, eu peço que por favor deixe novamente o seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal para estar apoiando nossos tutoriais. Nos vemos no próximo vídeo e até mais!